Olha só, Altas Loucurinhas que deu uma bombada forte quando se lançou, né, o seu álbum ao vivo. E agora você me fala, você imaginou que você ia bombar assim? Esse jeito estrondoso? Olha, a gente sempre sonha, né, que o artista ele tem esse sonho, essa busca de sempre pelo sucesso, pelas coisas darem certo, e a gente sabe, nós somos artistas, sabe que a batalha não é fácil. Então tem horas que a gente fica meio assim, cara, será que eu desisto? Será que eu continuo? Eu tenho já 12 anos de carreira, 13 anos. Eu também tenho 12 anos? Ah, a gente conversou junto lá. Olha aí, tá vendo? Então assim, eu já passei por alguns momentos que realmente eu fiquei bem triste, assim, bem preocupado com o futuro, mas Deus abençoa a gente quando a gente acredita, batalha, persiste. E aí eu fui persistindo, persistindo, não desistindo, não desistindo, e graças a Deus hoje a gente tá conseguindo fazer show no Brasil inteiro, estar aqui no TVZ com você, maravilhosa. É tudo no tempo de Deus, né? Eu acredito muito nisso. A carreira artística, elas são altas e baixas ali o tempo todo, mas é sobre não desistir. E daqui a pouco, Matheus vai cantar altas loucurinhas pra gente, né? Claro, sem dúvida. Então, mas antes, eu quero saber qual foi a maior loucurinha. Altas loucurinhas, a gente tem que falar o quê? Qual foi a loucurinha? Deixa eu pensar. Mas, 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 mas a babada que você já fez. Eu já fiz muita loucura, muita. Mas tem uma loucura... Você é aventureiro? Sou, aventureiro, muito. Adoro viajar. Tipo, pra mim as coisas não tem tempo. Vamos ali passar dois dias em outro país, bora? Tipo, eu topo tudo, quero fazer tudo que dá, porque a gente tem que aproveitar a vida no máximo. E assim, uma grande loucura que eu fiz, foi uma pescaria que eu fiz, sabe? E o barco afundou. É. Titanic, meu Deus. Titanic. Fui pescar com alguns amigos, e a gente alugou o barco. Não alugou não, na verdade o cara me emprestou um barco. E a gente foi pescar. O barco era muito pequenininho, e tal, a gente tava de colete, graças a Deus e tal, mas, cara, o barco era pequeno e tinha, a gente começou a pescar e eu tava jogando rede, assim, sabe? Já viu pescaria de rede? Aham, que joga assim, o peixe fica preto na rede, né? Eu fui pescar a rede, e aí eu, na hora que eu pesquei, que eu joguei a rede assim, eu pisei no barco, entrou água, e aí começou a afundar. Aí na época eu até postei nas minhas redes sociais, foi uma grande bagunça. Tem uns, acho que uns dois, três anos. E aí? No máximo. E o barco afundou, a gente teve que ir nadando lá do meio até a beira, a gente tava de colete, então conseguiu todo mundo salvar, mas eu fiquei preocupado, porque eu tinha um amigo meu, que é aqueles meninos de prédio, sabe? Que não tem muito costume de sair de casa, não sei o que. E falam que é criado com o povo. É, aí eu tava preocupado com ele, né? Porque ele não sabia nadar, essas coisas, mas graças a Deus tava de colete. Deu tudo certo. Ficou todo mundo bem, mas foi uma loucura. Um caos, uma loucuraça. Uma loucura. Loucura das pescarias. Loucura das pescas. Olha, eu tenho muita vontade de pescar, sabia? Sério? Eu pescava muito quando eu era muito criança, assim, com pesca e pague, lembra? Sim, sim. Não sei como é que... Deve ter hoje em dia, mas... Tem. Eu ia muito quando eu era criança, assim, mas eu não tinha vontade, porque é uma terapia, né, também. Cara, eu, na verdade, assim, eu gosto de pescar, mas eu gosto mais ainda da resenha. Da resenha. De juntar os amigos, de ficar ali na beira de um açude, ou de um rio, ou no mar mesmo, que seja, e juntar, e fazer um churrasco, pegar um peixe, fazer na hora, fritar ali. Eu levo as panelinhas, levo tudo, levo uma... Ah, você vai, depois você chama a gente um dia pra poder pescar com você, porque eu quero viver essa resenha, essa experiência. Quero ver se você vai. Vou ligar agora. Vou discar aqui o teu número. Falta aí, 085. 085. Morena gostosa do 085. Vou ligar aí, hein? Deixa eu ver. Oi. Tá chamando. É a Pocah. Oi. Oi, não? Alô, Matheus? Hum? É, a Tamire, sua noiva, ela tá pedindo pra você dar uma passadinha no mercado? Sim, é pouca coisa, só uns 30 produtos. Você atende ou você ataca na parede? Eu atendo, né, que eu tenho juízo, né? Sou nem doido. E se não atender, como é que ficaria isso? Se eu não atender, eu nem em casa. Aí é melhor atender. É amor à vida, né? Meu amor, eu tô chegando, viu? Ela come muito ovo. Porque ela faz academia, as coisas, né? Ela come muito ovo. Tô chegando com suas 40 bandejas de ovos. Beleza, tchau. Beijo, Tamires. Agora eu vou ligar de novo. Beijo pra Tamires. Tô chegando mais tarde com... Tamires passou aqui, atendeu, foi atendida. Ai, dele não atender. Tô estranho assim, peraí, só ver que essa minha frase ficou um pouco estranha, que eu falei que tô chegando mais tarde. Com os ovos, eu falei, né? Aí o pessoal tá tudo rindo ali de trás, ali, ó. Tô chegando mais tarde, meu amor, com flores. Os ovos de Páscoa, Matheus. É os ovos de Páscoa. Deixa eu te ligar de novo. Eu só falo besteira, não tem jeito. Ó o carro do ovo! Peraí. Vou pegar isso aqui. Tô indo até agora, tá chegando. Oi? Matheus? Oi, oi, quem é? Alô, Matheus? Oi, pois não? Tudo bom? Tudo ótimo. Sou eu de novo. Contigo. É, agora eu sou o empresário que tá na linha. Certo, meu empresário. Vixe, a show. Isso aí, seu empresário tá ligando, tá querendo saber ele. É, que marcou mais três shows pra esse fim de semana. Que maravilha, que maravilha. Aí tu me fala, tu atende ou tu taca na parede? Eu atendo, eu tô cheio de boleto. Como é que eu não atendo? Tem, pode, meu empresário, pode botar eu pra cantar. Pode arrochar ou não, que as contas tão lá em casa tudo empilhado. Boleto tá chegando, né? É, não. Não posso negar show. Tá doido, vou negar show? É. Não tá doido? Tá bom. Fechou, então. Valeu, seu Matheus. Obrigada. Pois tá, pois tá bom, pois tá. Tá, fiquem com Deus, tchau. Vamos pra próxima. Será que alguém mais vai ligar? Quer dizer, eu vou ligar aqui, tem mais algum recado? Tô atendendo é tudo, tô atendendo é tudo. Eu que ligo, que loucura. Tá bom, vou ligar. Alô, seu Matheus? Oi. Aqui é o Zé. Zé? É Zé. Aquele teu amigo do colégio, lembra de mim? Lembro demais, Zé. Eu abri um grupo no Zap, com todos os nossos colegas, lembra? Tá maneiro, vê se manda lá umas fotos pra gente, manda umas músicas inéditas. A gente custou trabalho, a gente apoia desde sempre, pô. Tu atende ou tu taca na parede? Pera, eu entendi, foi nada. Tu fez um grupo? Eu fiz um grupo, pô, com a nossa rapaziada. Entendeu? É por causa da escola. Ah, os amigos. É, tem os ex-colegas, gente. Tem os ex-colegas, pô. A gente só quer... Entendi, não é. A gente vai perturbar não, a gente só fala pouco. Tem só umas 200, 2 mil mensagens assim no grupo diário. 2 mil mensagens, né? É, a gente quer muito não. Não, é porque eu tô muito ocupado de eu tacar na parede, eu não tenho a menor condição de acompanhar, viu, querido? Eu gosto muito de você e da rapaziada, mas vai marcar um churrasco. Vai negar a voz pro teu parceiro? É grupo, eu não aguento mais não, viu? Tem muito grupo. Pô, é só mais um grupinho só, tem só 300 pessoas nele só. Obrigadão, viu? É no Telegram. Tô fora, vou tacar na parede aqui. Valeu, hein? Que isso? Sacanagem, véi. Tá me sentindo tão bem. Tá se sentindo leve? Ai, liga mais, liga mais. Como é que é a sensação de tacar o telefone na parede? Já taquei uma vez. Já? Só que não foi na parede, foi na grama.